O FETO O FETO, festival estudantil de teatro, chega à sua 12ª edição, mantendo vivo o objetivo de criar novas formas de interação e cooperação entre pessoas e espaços, movido pela disponibilidade de todos os participantes de compartilhar arte, conhecimento e emoção nos 11 dias do festival. Como todas as outras edições, o FETO 2012 foi único e marcou o início de parcerias importantes para que o festival continue sempre crescendo e contribuindo para a formação do teatro brasileiro. Em 2012, o FETO da continuidade é importantes parcerias, como a do Instituto Unimed BH, o da CEMIG, o da Contax e, felizmente, agrega novos parceiros, como a Oi, com o apoio também do Oi Futuro e a Caixa Econômica Federal. Esses recursos são disponibilizados através das leis municipal, federal e estadual de incentivo à cultura, além de parcerias importantes, como a do Galpão Senior, do Teatro Universitário. E quando a gente fala de parceria, é muito importante falar dos estudantes, dos artistas, professores, pesquisadores, gestores que acompanham e que fazem o FETO de verdade acontecer. E nessa edição, a gente recebeu também a parceria de jovens estudantes que participaram da vivência em produção, que, durante esses 11 dias de trabalho, trabalharam junto conosco para que esse festival fosse realizado como foi. Na abertura do festival, a trupas da Argento do Rio de Janeiro trouxe o espetáculo convidado Holoplausto. Seis palhaços prisioneiros emocionaram o público com uma viagem rumo ao desconhecido. O segundo dia de FETO começou com dois espetáculos da categoria Teatro na Escola, que reúne produções de alunos de todos os níveis de ensino. Os espetáculos O Alto do Boi, da Companhia Asas de Teatro de Betim, e O Prato Azul Pombinho, do Grupo de Teatro Boca de Cena de Congonhas, divertiram o público. Aquela história da princesinha Lui, lá da China. Muito longe de Goiás. A noite, o espetáculo Sinfonia Sonho inaugurou a categoria Escola de Teatro, que abrange realizações de alunos de cursos de artes cênicas. Primeiro eu pergunto, para chegar mais perto do problema. Mas é um problema! Em algum momento da criação de Sinfonia Sonho, foi muito importante para mim poder imaginar um mundo qualquer que fosse, onde o teatro tivesse uma importância de formação. E eu acho que o FETO, de alguma forma, é um dos poucos festivais que eu conheço, se não, o único, eu não sei, que tem essa vertente da escola de teatro e do teatro na escola. Isso é surreal. O dia seguinte começou com o primeiro Café FETO de 2012. O encontro teve como tema o jogo teatral na escola, com textos e práticas. São essas histórias que nos motivam. O mediador, José Simões, e os debatedores, Joaquim Gama e Vera Lúcia Bertone, conversaram com os alunos do FETO sobre experiências de teatro nas escolas. Eles saíam numa situação como essa. O grupo Passagens de Teatro de Belo Horizonte encenou passagem. A obra retratou o tema da morte através de elementos dramatúrgicos fragmentados, encenados com vitalidade pelos atores. O terceiro dia de FETO foi também o primeiro dia das análises. Durante todo o festival, os participantes conversaram com profissionais e professores das artes cênicas sobre os processos de criação dos espetáculos. Sobre espetáculos, sobre dramaturgia. Estavam assim? Saco de papel! A primeira turma de teatro do ICA, UFC, de Fortaleza, abriu a noite com um lugar para ficar em pé. O espetáculo reuniu fragmentos de peças consagradas de Samuel Beckett, mestre do teatro do absurdo. O quarto dia de apresentações começou com o Não Alimente os Bichos, do Subsolo 59, de Brasília. O espetáculo abordou o universo de um circo de horrores. Lá em Brasília, eu comecei a fazer teatro na escola também, num festival que se chama lá Festival de Teatro na Escola. E foi na escola onde eu tive a vontade de fazer teatro, aí eu passei para a universidade até chegar nesse espetáculo de diplomação que a gente apresentou agora. Depois, o teatro Lambi-Lambi invadiu o feto. A Companhia Artística Avenida Lamparina, de Jaraguá do Sul, Santa Catarina, apresentou as peças Banheiro e Papo de Bar. Tu tá é doido! Não é teatão! É realmente a melhor! Tava te dizendo! Salavo comigo! Encerrando a noite, o espetáculo interativo Baden-Baden, de Florianópolis, levou a plateia ao questionamento. O homem ajuda o homem? O segundo Cafeto abriu o quinto dia de festival. Mediado por Cida Falabella, com o auxílio dos debatedores Marco Antônio Rodrigues e Fátima Saad, o encontro teve como temática o exercício da direção e dramaturgia. É sempre uma proposta de alargamento dos horizontes. O espetáculo Horácio, do grupo Tarja, do Rio de Janeiro, fez uma releitura do clássico Hamlet, de William Shakespeare. Vocês foram chamados. A vergonha não esconde esse olhar de confissão. Eu sei que rei e rainha mandaram que viessem. O nome dela quer dizer beleza. Na manhã seguinte, o grupo Arte em Cena, de Itaguatinga, Distrito Federal, apresentou outro clássico, o musical A Bela e a Fera. Eu fico no lugar deles. Você ficaria no lugar deles? Sim. O grupo cênico Tatu Bola, de Pará de Minas, ensinou a Caolha, um drama familiar sobre a relação entre mãe e filho. Filho! Pobre filho! Foi uma montagem muito difícil, que é um drama. E eu acho assim, a experiência de estar aqui, a conquista de estar aqui, é uma coisa incrível. O que o Feto proporciona para a gente, as peças, a comunicação com os outros artistas, a análise. A análise, a última análise que a gente assistiu foi muito importante para o espetáculo de hoje. Descobriram o furo na cerca! E o espetáculo Malva Rosa, do casulo dramaturgia de atores de Brasília, encerrou a noite de apresentações. A obra aborda o preconceito de uma cidade contra o amor entre duas mulheres. O delegado apoiou na porta dela! O sétimo dia de Feto 2012 começou com o espetáculo do coletivo de teatro Mamãe Tá na Plateia, de Belo Horizonte. O menino que sonhava demais abordou o direito de sonhar. A peça Chá de Casa Nova foi trazida pelo grupo Cacos de Luz, de São João del Rei. E o espetáculo Braseiro, do grupo Faísca, integrou a mostra Intercâmbios Possíveis. A obra é resultado de um intercâmbio teatral entre alunos de Salvador e da cidade de Évora, Portugal. Ninguém sai dessa casa! Apesar do nosso diretor ser brasileiro, ele foi orientado por um português e ensinou atores portugueses. Eu acho que foi uma mistura interessante porque há cenas que temos a dinâmica, há outras cenas que temos muitos silêncios, muito paradas, tempo de reflexão. Não queria colo, presentes novos, nada disso. Ela chorava para si mesma. No dia seguinte, o grupo Brinquedo Torto, de Santo André, voltou ao Feto com o Carteiro de Bonecas, inspirado em uma história ocorrida com o escritor Franz Kafka. Você leu? Seu curioso de uma fica, de uma mãe que já te ensinou, que é feio ler a carta dos outros. Você também fracassou! Eu já fracaxei há muito tempo. E até que o teto de Zabe, da Companhia Teatro para Viajar de Belo Horizonte, contou a história de um adolescente e um ladrão presos em um cofre de banco. O que você está fazendo? Eu estou rezando! Você acha que Deus vai te ajudar? Eu acho! Por quê? Por quê? Por quê, Josh? O penúltimo dia de apresentações foi aberto com Bang Bang, Você Morreu, produção também realizada pelo grupo Arte em Cena de Itaguatinga. Carne, morro! Para um planeta melhor! A Companhia dos Aflitos de Belo Horizonte ensinou o espetáculo. Pessoas ou coisas podem mudar o mundo, mas hoje nada aconteceu. Realizado através de um processo colaborativo entre os atores, a peça refletiu sobre temas existencialistas contemporâneos. E o último dia de teatro no Feto começou com um grande piquenique na praça. Participantes do festival conversaram e lancharam ao ar livre. Atuar para poder voar! E logo depois, a performance convidada entre linhas, realizada pelo ator Cristiano Diniz e a artista visual Marina Carneiro, levou uma interessante experiência plástica ao público do festival. Boa noite a todos e sejam bem-vindos à cerimônia de entrega de prêmios do Feto 99, o primeiro festival estudantil de teatro. À noite, aconteceu o lançamento do catálogo e documentário Teatro, Encontros e Memória. Na verdade, a gente falou assim, vamos fazer um festival do qual a gente quisesse muito participar. E o primeiro slogan do festival foi, monte sua peça e participe. O longa-metragem aborda a história do Feto e, junto com um livro, compila depoimentos de pessoas que ajudam a construir a história do teatro estudantil brasileiro. No último dia de festival, não houve apresentações. Todos os participantes se reuniram para um animado encontro de encerramento. Foram anunciados os destaques do 12º Feto, escolhidos pela Comissão Artística. A programação do Feto 2012 ainda abrangeu oito oficinas e uma vivência de produção. Atividades oferecidas gratuitamente para a comunidade estudantil teatral para manter vivo o objetivo de trocar conhecimento e oferecer novas experiências aos participantes do festival. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto